A invasão das Filipinas refere-se a série de eventos durante a Segunda Guerra Mundial, quando as forças imperiais japonesas invadiram e ocuparam as Filipinas, que na época era uma colônia dos Estados Unidos. Bem-vindos ao canal Forças Mundiais Militares e Seus Fatos, o meu nome é Claudinei e hoje você vai conhecer a brutal invasão japonesa nas Filipinas. A invasão ocorreu logo após o ataque a Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941, que marcou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. As Filipinas eram uma colônia dos Estados Unidos desde a Guerra Hispano-Americana de 1898 e estavam em processo de transição para a Independência. Na época, estava sob a liderança do presidente Manuel Quezon e o general Douglas MacArthur foi designado para defender as ilhas. Em 8 de dezembro de 1941, que era 7 de dezembro nos Estados Unidos devido à diferença de horário, poucas horas após o ataque a Pearl Harbor, as forças japonesas lançaram um ataque aéreo às Filipinas. Nos meses seguintes, as forças japonesas invadiram as Filipinas de várias direções. As forças dos Estados Unidos e das Filipinas travaram uma defesa valente, mas mal-sucedida. O general Douglas MacArthur declarou a famosa frase Eu voltarei, quando foi forçado a deixar as Filipinas e ir para a Austrália, para onde mais tarde retornaria com as forças americanas. Em maio de 1942, os japoneses capturaram a maior parte das Filipinas e ocuparam o país durante a guerra. A ocupação foi brutal, com violações generalizadas dos direitos humanos, trabalho forçado e sofrimento civil. Apesar da ocupação, houve bolsões de resistência de guerrilha filipina contra as forças japonesas. Estes guerrilheiros, muitas vezes com o apoio das forças dos Estados Unidos, conduziram operações de sabotagem, espionagem e assédio contra os japoneses. A vida durante a ocupação japonesa das Filipinas na Segunda Guerra Mundial foi marcada por dificuldades, sofrimento e resistência. A ocupação teve um impacto profundo na vida cotidiana dos filipinos, que enfrentaram um período de brutalidade, privação e incerteza. Os japoneses exploraram recursos do país, confiscaram bens e impuseram trabalho forçado, causando grave escassez de alimentos e inflação. Os filipinos enfrentaram dificuldades econômicas e lutaram para sobreviver. A escassez de alimentos foi um problema comum e terrível durante a ocupação. Os japoneses confiscaram arroz e outros alimentos essenciais, deixando a população com rações limitadas. E muitos filipinos começaram a comer tudo o que eles encontravam, incluindo plantas e animais que normalmente não são considerados alimentos. As autoridades japonesas implementaram um sistema de trabalho forçado, conhecido como homuxa, que exigia que os filipinos trabalhassem em vários projetos da infraestrutura, incluindo estradas, aeródromos e posições defensivas. E as condições de trabalho eram muitas vezes duras, e muitos trabalhadores suportavam trabalho físico extenuante. A ocupação japonesa foi marcada por abusos generalizados dos direitos humanos. Os civis enfrentaram violência, prostituição forçada, que eram conhecido como mulheres de conforto, tortura e outras formas de brutalidade. Massacres e atrocidades não eram incomuns, como o infame Marcha da Morte de Batam, onde milhares de prisioneiros de guerra filipinos e americanos foram submetidos a uma cansativa marcha forçada. Apesar das circunstâncias difíceis, houve filipinos que resistiram ativamente à ocupação japonesa, e os movimentos de guerrilha operaram em várias partes do país, realizando operações de sabotagem e espionagem. E estes combatentes da resistência desempenharam um papel crucial no apoio à eventual libertação das Filipinas pelos aliados. As autoridades de ocupação japonesas usaram propaganda para controlar a população. Eles estabeleceram um governo fantoche, conhecido como a Segunda República Filipina. Sob a liderança de José Laurel, os filipinos foram submetidos a esforços de propaganda, destinado a promover a ideologia e a cultura japonesa. As autoridades de ocupação japonesas introduziram mudanças no sistema educacional e promoveram o estudo da língua e cultura japonesa. No entanto, isso encontrou resistência, e muitos filipinos continuaram a ensinar sua própria língua e cultura em segredo. A libertação das Filipinas pelas forças aliadas, lideradas pelo general Douglas MacArthur, marcou o fim da ocupação japonesa. Após a guerra, o país enfrentou a imensa tarefa de se reconstruir, tanto física como emocionalmente, do impacto devastador da ocupação. A ocupação japonesa das Filipinas deixou um impacto duradouro na história e na memória do país. A resiliência e a resistência demonstrada pelos filipinos durante este período desempenharam um papel significativo na eventual recuperação e independência do país. A invasão das Filipinas foi uma parte significativa nas operações do Teatro do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial e teve um impacto profundo na história das Filipinas e no seu caminho para a independência. A invasão das Filipinas e no seu caminho para a independência do Teatro 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 do Teatro.